O Montão Na hora da guerra fugiu Quando deu break, o rede sumiu O monte ficou invisível na hora que a casa caiu E então, da pindaíba o homem saiu A peteca não caiu Quando melhorou o montão eu fugiu Me admiro, aquele parceiro cantava comigo Sempre ladalado até no perigo Mesmo se o aço estivesse unindo Tô te dando um papo que é sério E você tá brincando Quando você e eu já tava voltando Se liga na ideia do que eu tô falando Sociedade de Deus Quando fizer, filho de zé Malandro é malandro e mané, mané Que não é médio pé Sociedade de Deus Quando fizer, filho de zé Malandro é malandro e mané, mané Que não é médio pé O Montão Na hora da guerra fugiu Quando deu break, o rede sumiu O monte ficou invisível na hora que a casa caiu E então, da pindaíba o homem saiu A peteca não caiu Quando melhorou o montão eu fugiu Me admiro, aquele parceiro que andava comigo Sempre ladalado até no perigo Mesmo se o aço estivesse unindo Tô te dando um papo que é sério E você tá brincando Quando tu e eu já tava voltando Se liga no papo, olha o que eu tô falando Sociedade de Deus Fãs de fizer, filho de zé Malandro é malandro e mané, mané Que não é médio pé Sociedade de Deus Fãs de fizer, filho de zé Malandro é malandro e mané, mané Que não é médio pé O Montão O Montão O Montão Na hora da guerra fugiu Fãs de 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 f